Olá, meu nome é Newton e esse é o Portal Sublimático. No último curso presencial de sublimação eu gravei um vídeo aqui arrumando as caixas e gostaria de compartilhar com vocês. Na época eu tive alguns problemas de conectividade e não consegui compartilhar. Então aí vai o vídeo da última turma presencial de sublimação para você compreender um pouquinho o que existe dentro das caixas que eu apresento na parte da manhã do curso e também conhecer um pouquinho desse curso presencial e o conteúdo dele. Sucesso para vocês e até mais. Olá, meu nome é Newton e esse é o Portal Sublimático, por trás das câmeras. Eu estou aqui dando uma geral, arrumando as caixas. Essas caixas aqui eu uso para o curso presencial de sublimação. E nesse sábado, dia 8, lá em Guarulhos, eu recebo um pessoal de Salvador, São Paulo, Suzano, Guarulhos, São José dos Campos, João Pessoa, Diadema, Taboão da Serra, Macaé e Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Então, pessoal, aqui 20 alunos, hoje as turmas são feitas com 20 alunos, uma vez por mês. Então, por isso, desculpe a cada um de vocês que busca, eu recebi um e-mail ontem que há um ano ele tenta essa vaga e não consegue. Então, de fato, é muito rápido que fecham essas vagas. E se você tem interesse no curso presencial, você acessa o link e deixa o seu e-mail lá. Porque antes de divulgar abertamente, essas pessoas que estão pré-inscritas, elas recebem um e-mail um dia antes. Então, por isso que a gente, às vezes, abre a vaga e já está esgotado. Porque existem essas pessoas, esses pré-inscritos. Então, se você tem interesse, você pode acessar www.portalspromático.com.br barra curso e clicar lá no curso presencial. Vai abrir uma telinha e as vagas estiverem esgotadas. Você pode deixar o seu e-mail, o seu nome, o seu e-mail. Aí você é notificado antes disso. Bom, eu passei aqui, a gente faz uma entrevista com os alunos antes. E é muito bacana poder ver aqui, nunca tive nenhum equipamento, já trabalho. A gente pergunta de 1 a 10, quanto você acha que você sabe sobre sublimação. E é muito bacana poder ter esses dados antes do curso. Então, eu aguardo esse pessoal no sábado, dia 8, para o curso. Então, das 8 às 18 horas. Mas eu estou aqui para falar um pouquinho do conteúdo do curso. Eu gosto de resumir a proposta do curso como dar autonomia ao aluno diante de um mercado que não tem padrão e formar pensadores e não prensadores. Prensar é até que simples, mas pensar não. Então, vamos usar não só os braços, mas usar a cabeça para criar produtos. Entrar no mercado para ser mais um é o conselho que se você pensa em simplesmente fazer uma caneta, fazer uma caneta, não entre no mercado, porque está cheio de gente fazendo isso. Você tem que fazer muito mais do que isso, que é pensar, ter conceito. Hoje eu fui numa cafeteria muito bacana e, assim, tem um outro amigo que tem uma cafeteria no bairro e esse que tem uma cafeteria no centro. Ele criou duas lojas, ele tem conceito. Ele apresentou de forma diferente no mercado e estava lotada. Já a cafeteria, a outra cafeteria desse amigo meu, não estava lotada. Ele criou um conceito. E quando a gente fala de marca, ele é um tipo Starbucks, vamos dizer assim. Aqui da cidade, ele tem duas lojas, uma no centro e uma no shopping. Ele conseguiu um quiosque lá, uma loja bem bacana, com conceito rústico, os copos, as embalagens, a apresentação, o cardápio, tudo mais. É isso. Se ele for simplesmente fazer café, ele é mais um fazendo café. Mas não, ele entrega muito mais porque ele entrega valor, porque é muito diferente de preço. E no curso eu falo sobre preço e valor como esse exemplo aqui. Eu tenho um case para iPad e tenho aqui um case para notebook. Aqui eu tenho a costura desse material, tenho uma etiquetinha, tenho um zíper diferenciado. Se eu for pensar em preço, se eu falo que esse aqui custa 10, essa aqui custaria 5. Mas quando a gente fala de valor, a balança é outra. Então, eu explico um pouco sobre preço e valor. Eu separei vários itens aqui, poucas coisas. Na verdade, são 3, 4 caixas, só que no período da manhã é discutido e conversado sobre isso. No período da tarde é a prática, onde a gente vai colocar a mão na massa e experimentar essas coisas todas aqui. Então, no período da manhã a gente passa a construir essa questão do negócio. Falando sobre o canvas, a importância de você montar esse negócio, levar para o papel, depois tirar do papel e ter a ação. Enfim. Então, tem conteúdo sobre chinelos, algumas questões relacionadas a isso que eu separei aqui. A camiseta, os vários tecidos que nós temos no mercado, puxa o olho do pessoal para usar, sim, camiseta colorida. Tem um exemplo aqui, né? Você pode fazer essa aqui, que é... Inclusive, artes são disponibilizadas para os alunos também do presencial. Artes que estão na central do aluno, né? O aluno do curso presencial também tem um acesso à central do aluno que é online. E lá, esse aluno, ele vai ser acompanhado durante um ano. Então, o cara do presencial também é acompanhado através da central do aluno. E lá, ele pode fazer download também de alguns dos nossos materiais, esses vídeos exclusivos só para os alunos. E aqui, eu imprimi as artes desse mês, né? Queria agradecer o pessoal, o ilustrador que está trabalhando com a gente. É um amigo de faculdade e ele está matando a pau. Então, obrigado mais uma vez. Galera do Misto Kenshin Design que está matando a pau, criando artes incríveis. Então, essa aqui é a arte desse mês. Mais uma outra aqui. Uma de signos. O que acontece com essas artes? Os alunos do curso de camiseta online, eles sugerem temas. E a partir desses temas, eu passo para o ilustrador, porque os 10 temas mais eleitos pelos próprios alunos, eu passo para o ilustrador e o ilustrador desenvolve as artes. Então, passando rapidinho aqui, só para vocês terem uma ideia do que está rolando. Essa aqui, a Xuxa contra o Baixo Austral, incrível. Pink Floyd Xuxa. Bela e a Fera. Abraço Unicórnio. Religião. E por aí vai. Outras várias artes. Então, só para a gente brincar através do curso. Então, eu imprimo. A gente estampa um monte de coisa. São sete, oito produtos. Onde a gente consegue abrir o leque para cem produtos. Onde a gente usa spray, usa manta, usa silicone. Usa todas as ferramentas para o dia a dia de trabalho. Falo sobre equipamento. Falo sobre... O pessoal fica muito preocupado com equipamento. Na verdade, é a coisa que você deve menos preocupar. Então, se vocês estão vindo agora para o curso, não se preocupe com equipamento. Se preocupe em vir para o curso e aprender tudo isso, que é muito mais importante do que simplesmente. O equipamento, no final das contas, é um link onde a gente vai conversar, vai entender o seu negócio e, por último, por último, vem equipamento. Depois do curso, a gente conversa o equipamento. E não antes, porque a gente tem que saber o que vai ser feito. Então, aqui eu tenho peças bem bacanas que eu apresento, que eu mostro. Muita coisa sobre tecido, porque tecido é importante para a capitalização do negócio. Mais um pouco aqui sobre tecido colorido. Outras mídias, né? Aqui eu tenho sublimação. Tecido preto. Como assim sublimação? Pois é, eu tenho um material bem bacana aqui, onde é possível sublimar. Sobre impressão direta, falamos um pouco sobre conceitos, sobre, enfim, embalagem, sobre, desde o equipamento, escolha de equipamento, até a apresentação do produto final para o cliente. E outros processos que eu acabo abrindo o leque, porque eu quero entender que a prensa dele e a estrutura que ele vai ter, ele também possibilita aplicar outras coisas, como a pedraria, filmes de recorte e uma infinidade de outros materiais aqui. Tem o filme de recorte. Tem dois OBMs populares aqui, onde a gente conversa um pouco sobre isso, mas dá para ir muito além do OBM, quando a gente fala de camiseta escura. Quando a gente fala de design aqui, tem algumas bolsas, alguns materiais. A gente fala muito sobre costura, a importância da costura, ensinando e apresentando alguma coisa sobre dublagem aqui. Uma dica industrial onde você pode fazer em casa o equipamento que você tem, de uma forma profissional, competitiva, quando se fala de um ambiente de grandes confecções. Então você pode gerar peças como essa, que é a mesma proposta que eu tenho aqui. E acredite, esses tecidos aqui, é uma microfibra, um oxford, que é um tecido mole. Então com a dublagem desse tecido, é possível gerar outros materiais aqui. Falamos sobre filme de recorte, aqui tem um exemplo de sobreposição, onde foi feita essa camiseta aqui. Recortes diferentes, não é uma camiseta básica, mas sim recorte diferente, a importância desse tecido, mais uma vez. E outros tipos de materiais, como o tecido PET. E abrir o leque, né, porque se fala hoje de produtos planos, produtos silênciosos, mas vai muito além. Isso aqui é um vaso, por exemplo, pra sublimação, que você encontra no mercado. E outras tantas peças diferentes, como esse copinho, falei do café agora há pouco, que é o copinho da Starbucks, de cerâmica, né, uma tampinha aqui de silicone. E tantas outras peças silênicas icônicas, né, pote de cachorro, pote de gato, onde você pode, com uma manta de silicone, fazer no forno de cozinha, por exemplo. Imagina assim, porque eles vão ficar loucas sabendo que eu estou falando um negócio desse. Mas é, você pode usar a sua forma de cozinha com uma manta de silicone. E entender que você não precisa de uma prensa 3D pra fazer muitas peças onde você tem manta e compreender que tem temperatura e pressão. Por isso o curso ensina autonomia, o profissional precisa de autonomia, o conhecimento nos liberta. Então eu gravei esse vídeo aqui porque eu tentei transmitir ao vivo, mas não rolou. Então, tá, uma pincelada rápida aqui. Então uma manhã inteira conversando sobre isso aqui é uma delícia. É um banquete pra quem tá começando e pra quem já trabalha aqui numa ação. É sempre um prazer conhecer esses profissionais, futuros profissionais, negócios criativos e inovadores. Então eu tenho muito orgulho de receber cada um de vocês no curso presencial. E mais orgulho ainda de ver vocês aprontando coisas incríveis depois do curso. Porque eu passo conhecimento, mas eu não estampo, eu não vendo essas peças. Então eu conto com a parceria de vocês, pra vocês receberem esse conhecimento de 14 anos e aplicar. Porque eu não vendo, eu não vendo peças, eu não vendo produto, eu não vendo equipamento, eu não vendo tinta, papel, eu não vendo nada disso. O meu trabalho é consultoria, eu sou um professor e eu ensino. Eu trabalho na parte de pesquisa, né? Isso aqui é o que eu curto, mas eu preciso de vocês pra ver essas peças no mercado. Sem vocês, a minha satisfação está pela metade. Quando eu ensino alguém, essa pessoa aplica e eu vejo e participo diretamente de tantas lojas legais pelo Brasil, criando produtos incríveis e me surpreendendo. É isso que eu curto, ser surpreendido por vocês. Surpreendo no primeiro momento pra ser surpreendido no segundo momento. Sucesso pra vocês, um grande abraço. E os 20 alunos amanhã, eu espero, uma boa viagem desde já. Amanhã não, sábado. Sábado, das 8 às 18 horas, a gente almoça junto, é uma delícia poder conversar e conhecer pessoas de várias partes do Brasil. É um intercâmbio, é um network também. Cada um dos alunos vão intercambiar ideias, vão fazer um network em relação a várias profissões que eu recebo lá. Então, sucesso pra vocês, um grande abraço e até mais.